Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é rapaziada, temos um belo vídeo hoje da escala 1x43, é rapaziada, vai apenas assistir uma bela miniatura para você estar adquirindo na sua coleção, é claro. Muito obrigado por todos os likes, compartilhamentos e comentários, meus queridos, faça um tour no canal, tem muitas coisas bacanas para você assistir, é rapaziada. Uma olhada aí no link, na playlist, a geral aí tem muita coisa bacana, tá? Gostou do nosso canal? Faça parte da nossa comunidade, se inscreva, espero que você esteja participando aí, estando com a gente, Nesta bela comunidade, né, dos colecionadores, tanto de carros, de miniaturas, nosso canal não é só de miniaturas, tá rapaziada? Para quem está novo aí ou caiu de paraquedas nesse canal, nós mostramos não só miniaturas, mas também carros, né, encontros de carros, projetos de carros, tem bastante coisas legais aí. Então, bora lá para este vídeo que vocês vão gostar, hein, tá muito legal. Galera, fiquem com o vídeo, fui! Galera, fiquem com o vídeo, foi! Meus queridos, estamos com esta bela miniatura que é da coleção Veículos de Serviço do Brasil. Olha só que bacana, é uma Rural Williams, essa foi boa, é uma Rural Williams, é um carro da Rádio Patrulha, olha só que legal, deixa eu ver se tem aqui, não tem no ano, vamos ver, mas ela é baseada entre 1956 a 1959, a primeira geração, olha só que legal, aí teve a segunda geração que foi de 1960 a 1977, agora eu não sei se essa é a primeira ou a segunda geração, tá galera? Quem souber, por favor, deixa aí nos comentários, para nós estarmos aprendendo e ter mais informações, né? Muito bacana, né pessoal? Esta miniatura não é minha, tá? Como vocês sabem aí, os novatos não sabem, a gente tem uma parceria com a loja Puro Hobby, então tem miniaturas que são minhas e tem outras que não são. Quando não são minhas, eu aviso, essa não é minha, é da loja Puro Hobby, ela está saindo aí por R$70,00, tá? Quem quiser adquirir, basta entrar em contato com a loja, tá pessoal? Entre em contato lá, fala que você viu no canal indus.car, o endereço da loja, site, enfim, tudo está aqui, ó, onde o dedinho está mostrando aqui, ó, abaixo na descrição do vídeo, procura aí que você vai achar, entre em contato com a loja, para estar adquirindo esta bela miniatura, é muito bonita, viu galera? E vocês vão estar acompanhando aí e vendo comigo. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Ó, que bonita, né? Tem até uma entrada aqui de área, eu acho, ó, ou se não é, lembra, né? Mas acho que não, é só o formato do capô mesmo, ó. Sirene, ó, a sirene em cima, bem antigo, né pessoal? Polícia Militar, olha que legal, será que tem um carro desse no Museu da Polícia Militar? Quem souber, comente aí, ou já foi, não sei. Olha que barato, Rádio Patrulha, gente, isso aqui é antigo, hein? Era uma época que o pessoal era muito elegante, né? Se vestia todo na etiqueta, as mulheres todas de vestido, como vai mudando as gerações, né rapaziada? Aqui ó, o tanque de combustível, muda tudo, né? Só que felizmente, eu vou ser vencer com vocês, eu acho que tem mudado para pior, né? Do jeito que está indo as coisas, é muita traição, muita coisa errada. É uma pena, né? Mas o... Muito roubo, né? Aquela época, eu acho que quando tinha roubo, era um evento, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, o negócio está feio, rapaziada, está feio mesmo. Cada um que se cuide, se proteja e se apegue em Deus, o negócio está complicado. Olha o teto, que bacana, né? Muito bem feita a miniatura. Olha. Essa daqui, ela é da coleção do Planeta de Agostini. Sai muito em bancas de jornal, né? Jornais, jornal. Olha lá, ó. Willis Rural, escala 1 por 43. Olha lá, ó. Medi em China. Muito bonita, né? Os pneus são de borracha, tá, pessoal? As rodas são livres, giram livremente. É muito bonita, uma bela miniatura para você estar adquirindo na sua coleção. Galera, abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau!